Tô no mercado da Boa Vista e vim conhecer o caldinho de macaxeira. Eita, vem com a maga! Eu já tô aqui com Laura, minha gente. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Maga? Laurinha, que ideia foi essa de criar um caldinho de macaxeira, mulher? Macaxeira não é a raiz do Nordeste? Sim, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer muita coisa. E por que caldinho? Porque caldinho é o sobrenome do penambucano. Pernambucano adora caldinho. Vai na praia, toma caldinho. Vai no bar, toma caldinho. Faz caldinho em casa. Por que não de macaxeira? Por que não de macaxeira? Eita, pois agora eu tô doida pra aprender. Vai me passar o segredinho? De leve. De leve. Então vamos embora. Depois que a macaxeira já estiver no liquidificador, eu vou colocar um pouquinho de água pra gente bater a macaxeira. É imprescindível que ela fique bem batida. Pra ficar um caldinho tem que estar bem batida, né? Pra ficar um caldinho tem que estar bem batida. Tem. Não pode ficar pedaço porque dá uma consistência melhor quando ela fica bem homogênea, sabe? Beleza. Aí a gente coloca lá um pouquinho de água. Eu vou fazer aqui uma quantidade que vai dar uns 3, 4 caldinhos, tá? Beleza. A gente deixa ele bem consistente. Caldinho desse que é esse um bússum, né? Oxe, é bom e é forte, né? É, rapaz. Nesse caldinho a gente coloca também um pouquinho de queijo coalho, né? Que ele vai dar uma consistência boa nele, um sabor, uma cremosidade. Que também é um queijo que a gente só encontra aqui nesse Pernambuco, não é? É, menina, delicioso. Aí, desse queijo coalho, a macaxeira ela já tá temperada. Certo. Aí a gente já coloca um pouquinho de noz-boscada. Olha, olha o segredinho. Olha o segredinho, pensa. Olha pra aqui, minha gente. Olha o frito com o quê? Tem uma aguinha frita. Ele tem um azeite. Azeite, é? Azeite, é. Pronto. A gente frita o alho numa feite. Óbvio, é tudo? Aí vou... Não, não. A gente coloca pra esses caldinhos é um pouquinho menos. Misturadinho assim, tá vendo? Ah. Senão ele fica muito forte. Entendinho. Colherzinha só. Isso. Daqui a gente já vai... Opa! Creme de leite. Ó, é apelido. Esse é imprescindível. Esse aqui vai dar a real... É... A cremosidade, né? A cremosidade, né? Menino. Que que é comum o negócio. Tá bom já aqui, viu? Batendo. Já, já foi? Bota na panela e esquentar e já tá bom. Ah, ainda vai pra panela. Vai pra panela. Mostrar uma cheiradinha. Claro. Olha o cheiro bom. Meu Deus. Não é? É, tá uma delícia aí. Fica maravilhoso. Maravilhoso. A gente tá muito cheiroso. Vamos pra panela, pelo amor de Deus. Tá com medo? Vamos pra panela. Vamos pra panela. Vamos pra panela. Não bota nada. Nenhuma manteiga. Agora não nada mais. É só isso daqui que vai. Tá? Vai dar uma mexidinha. Vocês não imaginam quanto que isso tá cheirando. Olha. Logo que ele levantar a fervura, ele já fica pronto o caldinho pra gente tomar. Então enquanto ainda ferve aí mais um pouquinho, eu já vou me arrumando ali no mercado da Boa Vista aqui pra chegar com o caldinho. Pode ser? Pode. Vai lá que eu vou lhe servir porque esse negócio é muito bom. Maravilhoso. Não demora não, viu Laura? Pelo amor de Deus. Deixa comigo. Gente, rapaz, é dois, é? É dois, é? Mas menino foi bom. Vamos conversar com um, né? Eita, minha gente. Olha que coisa mais linda a apresentação. Tá tão cheiroso isso aqui. Que vocês não tem. Nossa, agora tá quente, viu? Vamos dar uma assopradinha aqui. Eu não sei se é chique, assoprar ou não, mas eu vou assoprar. Olha a consistência, bem grossinho. Cremoso. Muito cheiroso, muito cheiroso. Hummm. Hummm. Delícia. Minha gente, isso tá muito. Thank you. Tá parecendo uma sopinha, minha gente. Eu sei que vocês estão me conhecendo agora desse lado de comida, mas eu amo sopa. Eu sou louca por sopa. E esse caldinho tá parecendo aquela sopinha de macaxeira. Ai, Jesus. Delícia. Eu vou me acabar aqui hoje. Hummm. Minha gente, não tem como esse caldinho de macaxeira não levar o selo que vocês já conhecem. Impression Maga. Vou comendo aqui. Enquanto isso, a gente vai visitar outros lugares.